Vamos na entrada de Curvelo Corito Diamantina Montes Claros Pirapora Eita Tem uma cidade aqui também Fazer da Palma Fazer da Palma Aí gente Ai meu Deus Vamos na nova etapa da viagem Hoje é dia 13 do 3 2023 E agora já é outra Concessão Mas já não é mais a zero clarinha É outra concessão? Que é a BR-135? Belo Horizonte e Montes Claros Belo Horizonte e Montes Claros Entramos no Cerrado pesado Aqui já é Curvelo? Não Não né Tá longe Aqui é uma Uma arraial né Mascarenhas É isso aí gente Tem mais uns Já não acusatei tem seis Tem uns oito horas pelo fim É isso aí gente É isso aí gente E aí